Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e esse é mais um Cine Assombrado! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, nesse Cine Assombrado nº 7, nós vamos falar aqui, o Getro separou, o Getro é esse cara aqui que sabe tudo de cinema, separou para a gente falar que o Arquivo X vai voltar à TV, falar do filme Magic, o Schwarzenegger, e também do filme Canibais. Vamos começar falando do Arquivo X! Assombrados, Arquivo X, a série maravilhosa que passou de 1993 a 2002, naquela época era o que você assistia se você queria saber sobre monstros, sobre o sobrenatural, sobre o mundo aí das coisas sem explicação para a ciência, eram esses dois investigadores aqui, Mulder e Scully, eles que resolviam os casos mais tenebrosos aí, e fez muito sucesso essa série, gente! Essa série influenciou muita gente a começar a pesquisar e a gostar do sobrenatural do Assombrado, e ela vai voltar! A Fox vai fazer uma minissérie de seis capítulos, com os dois atores aqui, eles já assinaram o contrato, e vai exibir, aí eles vão ver a recepção do público, e quem sabe, de acordo com o que o público falar, pode virar uma série em 2017. Esses seis episódios aqui dessa minissérie, inclusive, vou contar com a supervisão do Chris Carter, que foi o criador da série. Não existe maiores detalhes, só se sabe que as filmagens começam esse ano, mas tem muita gente dando pulo de alegria, inclusive a minha esposa, a Ana. Ela foi fã dessa cena, ela tem uma pasta assim, sabe? Com fotos, revistas, tudo do Arquivo X. Olha o que ela tem aqui também, olha! A canequinha do Arquivo X, olha! A verdade está lá fora aqui, ô Dana! Ela gosta mesmo do Arquivo X! Eu não entendia! Quando eu assistia o Arquivo X, eu era muito pequenininho e não entendia, minha mãe tinha que ficar me explicando. Eu só sei o seguinte, Arquivo X, o Mulder acredita em tudo e a Scully, ela é mais científica. Então, aqui nesse caso, eu sou Scully e a Ana é o Mulder, aqui é o contrário, ela que acredita em um monte de coisa, eu sempre tento dar uma explicação para o que eu vejo. Vamos para o próximo tópico, então! Ed! Filme aí com o Schwarzenegger, está vendo esse cara aqui? Foi divulgado essa semana o trailer do filme. O que esse filme fala? Ah, o Schwarzenegger, o Mulder está dominado por mortos-vivos e a filha do Schwarzenegger, essa mocinha aqui, ela foi contaminada. Então, o que você faz quando alguém é contaminado, vai virar um zumbi? Você vai lá e mata, né? Só que o Schwarzenegger não quis matar, não! Ele pegou, guardou a filha dele e vai proteger para não deixar as pessoas matarem ela. Ah, o filme não é tão terror assim, mas tem um pouquinho de terror. E ele já foi recebido em alguns festivais, e foi muito elogiado a atuação do Schwarzenegger e da garotinha, que é a Abigail Breslin de Pequena Miss Sunshine. Eu só sei o seguinte, quando o filme é com o Schwarzenegger, o cara é bom, o cara já enfrentou o capeta, vocês lembram lá no filme? Acho que já é fim dos dias, acho que é de 1999. O filme do Schwarzenegger é sempre bom, vou querer assistir esse médio aí. Para finalizar aqui o nosso Cine Assombrado, eu vou falar de Canibais! Ah, esse filme de terror vai passar em breve aqui nos cinemas do Brasil, ao que tudo indica no dia 25 de junho desse ano. Ah, o filme é de 2013, ele já faz tempo aí, né? O pessoal estava esperando para ver se passava aqui Canibais, ou também chamado de Inferno Verde, The Green Inferno. O filme foi dirigido aí por Ellie Root, que fez O Albergue, e conta a história de jovens ambientalistas norte-americanos, que decidem ir até o Peru, para protestar contra a devastação da Amazônia, e tentar proteger uma tribo. Só que no meio do caminho, o avião deles tem uma pano e cai. Aí eles são socorridos por indígenas da região. Só que esses indígenas são, na verdade, canibais, louquinhos para comer a carne deles. O filme faz menção aqui, às fitas de horror italianas da década de 70 e 80, que explorava essa temática. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, do vídeo do Getro, os piores filmes do planeta lá, os filmes mais perturbadores do planeta, falando do filme Holocausto Canibal, que foi quem começou tudo isso, do Rogério Deodato, que inclusive, ele quase chegou a ser preso, acusado de ser um snuff movie, onde as pessoas morriam de verdade. Mas não, ele mostrou no tribunal e levou os atores. Recomendo assistir, que é muito legal a análise que o Getro faz aí de Holocausto Canibal. Sabe que Canibais vai chegar próximo a isso daí? Eu acho que vai, porque era para ser lançado ano passado esse filme. Mas aí a corte americana, ela resolveu censurar algumas partes, e a dissimidora ficou com medo de lançar. Mas esse ano, eles resolveram lançar aqui no Brasil. Sombras, eu vou contar uma piada para vocês. Eu quase nunca conto piada, mas já que está falando aí do filme Canibais, eu tenho uma piada de Canibal, que eu gosto muito. Então, tinha três pessoas presas pelos Canibais, e elas iam ser mortas e devoradas. Aí os canibais falaram, vocês podem realizar um pedido. Se nós não atendermos o seu pedido, vocês serão soltos. Mas se nós atendermos, vocês serão devorados, e sua pele vai ser usada para fazer canoa. Muito bem. Aí o primeiro falou, agora eu vou me salvar. Aí ele pediu, eu quero que vocês tragam para mim o espelhinho que os espanhóis entregaram para os indígenas quando descobriram a América. Aí os canibais, está aqui o espelho. Foi levado lá para ser devorado, para virar canoa. Aí o segundo falou, nossa, eu quero o colar da Cleópatra. Ela encontrou o Júlio César, os canibais do lado, está aqui o colar da Cleópatra. Foi levado para ser abatido também. Aí o último pensou, falou, rapaz, se esses dois aí pediram essas coisas e eles conseguirem, então não adianta. Então eu já sei o que eu vou pedir. Eu quero um garfo. Aí os canibais, mas um garfo, cara? É um garfo, mas que garfo? Fala aí o garfo. Eu quero um garfo só, um garfo qualquer. Aí eles entregaram o garfo assim para o cara, o cara virou para eles e falou assim, vocês podem me comer, mas eu quero ver fazer canoa. Muito boa essa piada, né? Então está bom. Então, vamos chegando ao fim, depois de ouvir essa maravilhosa piada que eu contei para vocês, espalhem para os amigos, é uma piada toda, o mundo vai morrer de rir. Chegamos ao fim do nosso Cine Assombrado nº 7. Espero que tenham gostado de saber da volta do Arquivo X, do filme que saiu o trailer do filme Mad, do Schwarzenegger, e que também esse ano deve ser exibido no Brasil, o filme Canibais. Até mais, Assombrado! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri